Pessoal, hoje vou dar mais uma dica de chubação de caixinha, tá? Caixinha de luz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui, vou tá chubando as caixinhas, aqui vai ser um banheiro, ó. Então aqui ainda vai ter reboco e o porcelanato, né? Então, vou supor aí que meu reboco aqui eu vou conseguir trabalhar com ele com 1,5, porque não é por um bom aparelho, tá bem caprichadinho, 1,5, né? Mais 1,5 do piso. 1,5, então eu tenho que deixar minha caixinha um pouquinho pra frente aqui, né? Que vai rebocar e vai colocar o piso pra não ficar muito afundado lá dentro, pra você ter que ficar colocando os parafusão grande, né? Então, e eu vou falar pra vocês também que como aqui vai azulejo, ó, aí porcelanato, o porcelanato ele tem as linhas dele, né? Os encontros, a retificadinha, o milimital, né? Aí acontece, as caixinhas elas tem que ficar niveladinhas, Senão o cara coloca lá, aí coloca aqui, aí fica desalinhada, fora do milim fica feio. Tanto essas duas aqui, como essa, ó. Aqui vai ter um armário, né? Um balcão de pia aqui, e aqui vai ter a caixinha do interruptor, né? Vou estar trabalhando com elas em pé. Então eu vou mostrar pra vocês aí uma dica. Como é que eu vou fazer aqui pra facilitar a nossa vida, pra ficar bem niveladinha, tá? Mas aí eu já vou aproveitar, já que muitas pessoas não vão assistir o vídeo até no final, e já vou falar pra vocês, não deixa de dar uma passadinha no meu novo canal aí, Família Pelegrim, tá? O link vai estar aqui embaixo. E eu vou deixar o link do vídeo anterior, também, que eu fiz uma garguinha pra gente colocar caixinha, alinhadinha, bem niveladinha, bem do jeito, pra onde vai reboco, tá? Que tá faltando reboco, e aqui nem aqui ainda falta revestimento. Então eu vou ensinar o outro, dois jeitos. Eu tenho da garguinha e vou ensinar o outro aqui, beleza? Ó, muito simples, pessoal. Um nível de mão, ó, né? O que que eu fiz? Eu tenho aqui, ó, a altura da minha caixinha, que tá no projeto 1,20, tá? O meio da caixinha aqui tá 1,20 do chão, beleza? Ó, aí eu peguei a altura aqui da minha caixinha, né? A altura... Aí o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma régua de 2,5, ó. 2,5 de... 2,5 de grossura aqui, ó. Aí eu coloquei ela aqui, ó, né? Ó. Coloquei a caixinha. Aqui é a minha altura, ela deu 1,20. Tá. Aí eu peguei a régua aqui, galera, ó. Peguei uma régua, coloquei aqui. Bati dois pregos aqui, né, ó. Coloquei o prego, ó. Nivelei ela certinho. Tá nivelado aqui com o nível de mão. O nível de mão é melhor pra você trabalhar, que daí você trabalha sozinho a mangueira ou... Ou o laser também, né, ó. Aí nivelei, ó. Minha caixinha tá niveladinha certinho, tá? Ó. Tanto aqui como aqui também, galera, ó. Aqui também eu vou colocar um ripãozinho também de 2,5 nesse pedaço, ó. Ó, certinho, ó. Nivelei ele também, tá? Então, ó. As minhas caixinhas aqui, ó. Vai ficar tudo nivelada. Porque na hora que soltar, ou colocar o porcelanato aqui, ó. O cara vai ver as caixinhas tudo certinho nas linhas do porcelanato. Beleza? Aí, nível de mão, né? Bati um preguinho aqui. Prendi a regra. Você coloca a regra lá. Aí você vem, regula a altura certinho aqui, ó. Bate o preguinho. Show de bola, hein? Aí, agora... Você vem aqui. Deixa uma massinha. Já deixei no jeito aqui, ó. O bom é você... O bom é você chumbar as caixinhas. E depois colocar a mangueira, tá? Deixa as mangueiras pra você colocar depois. Esperar dar uma firmada. Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Ó. Coloquei a caixinha. O que aconteceu? Ela ficou niveladinha, né? Tá. Eu tenho a altura aqui, ó. Do reboco e do piso. Aí, se você quiser colocar o nivinho em ela aqui também, já, ó. Você pode colocar, ó. Pega o nivinho de mão, coloca aqui, ó. É nivela ela, ó. A pluma, né? Que eu quero dizer, né? Não é nivelar. Aí já é plumar, ó. Ou... Dá um pauzinho, Eduardo. Ou você vem aqui, ó. Com um pedaço de madeira da mesma grossura. Coloca aqui, ó. E puxa a caixinha, ó. Beleza? Ela vai ficar bem... Ela tá alinhadinha aqui, ó. E... Ajeitadinha, ó. Aí você vai rebocar, vai colocar o piso. Sua caixinha não vai ficar afundada. A outra mesma coisa, ó. Né, ó. Já tô com a caixinha no jeito. Já tem a... Ó, a régua tá nivelada. Deixa eu até chumbar isso aqui. Pra vocês verem como que... Que vai ficar bom, ó. Ó. Esse ainda tem o reboco, né? Ó. Ó. Tem um pouquinho de massa. Ó. No coelho. Ripãozinho da mesma grossura da régua, ó. Você coloca aqui na parte de cima e puxa, ó. Ó. Ela tá... Ela tá encostada aqui na parte da régua aqui, ó. Então, nesse... Que você encostou aqui na régua, ó. Ela já tá formadinha, ó. Ela tá formadinha, niveladinha. Agora, ó. Chumbar isso aqui também já, ó. Pra vocês verem como é que vai ficar os três tops da galáxia. Ó. Chumbar aqui, ó. Coloca a madeirinha aqui em cima. Puxa ela na altura, ó. Ó. Aqui ela apoiou em cima. Ela tá formadinha. Aí, galera. Tá vendo, ó. Como é que ficou, ó. Ela ficou tudo alinhadinha. E tudo na mesma medida aqui, ó. Não vai ficar uma funda, a outra, né. Então, ela ficou tudo na mesma altura aqui. Que eu coloquei a régua. Ela tá niveladinha. Toda ela tá no mesmo nível, ó. Tá vendo como é que é facinho? Eu ia usando o nível de mão, ó. Você colocou o nível de mão aqui. Colocou o nível de mão ali. Beleza? Outra dica é o seguinte. É, eu tô cortando parede com martelete, né. Que é mais, é, pra dar menos impacto. Mas se você for cortar a parede, vamos supor, não bate assim, ó. A coisa. Você bate, bate com a talhadeira meio inclinada, assim, ó. Pra baixo, ó. Dá menos impacto na sua parede. E eu não sou muito chegado em cortar parede na talhadeira. Eu corto mais no martelete, porque o martelete dá menos impacto, né. Na parede, dependendo da parede aí. Até trincar, vai trincar, galera. Ó, é, essas mangueiras aqui também é o seguinte, ó. Na hora que você cortar aqui, você não fica, não deixa ela muito rasinha aqui também não, ó. Deixa uma folguinha, porque na hora que você for bater massa aqui, ó, é que agora minhas caixinhas tá molha. Eu vou esperar ela, vou esperar ela secar pra mim encaixar a mangueira pra mim bater massa. Beleza? Então você deixa, não deixa ela muito, ó, tem que ficar meio livre e meio pra dentro. Senão, o que que vai acontecer? Aqui ainda vai acabar menos, vai resolver. Mas na parede lá do outro escondro, o que que vai acontecer? Ela vai dar, começa a trincar bem na mangueira assim, porque a mangueira ficou rasa e mal chumbada. Aí, agora, agora aqui, ó, né, ó, pra bater a massinha em volta aí, galera, ó, da caixinha, né, ó. Deixa aí, ó, um centímetro sem bater massa, né, que ainda vai o, o porcelanato, beleza? Aí, deixa eu só bater uma massinha aqui, ó. Confere aqui, ó, pra ver se ela não fugiu, ó, né, ó, fugiu, você já dá uma puxadinha. Galera, então tá aí, ó, a dica, tá? Deixa um bacaxinha no nível, deixa um bacaxinha no alinhamento certinho, ó, ficou certinho aqui, niveladinho, beleza? É, eu tenho outro vídeo aí também mostrando um gabaritinho. Aqui eu tô mostrando o sistema de, pra você colocar no, onde vai, é, acabamento, né, o porcelanato. Pra ficar bem alinhadinho e bem, bem, ela ficar certinho aqui, ó, né, pra depois a gente não ficar, o cara não ficar colocando parafuso, ter que, a caixinha tudo troncha, beleza? Ó, galera, quem gostou aí da dica, é, deixa o like, vai se inscrever no canal e compartilha o vídeo, né, passa a ideia pra frente, beleza, galera? Fica todo mundo com Deus aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.